Salve, leques de boa! Sejam bem-vindos a um vídeo no estilo das origens deste canal, porque hoje eu vou fazer uma coisa que vocês gostam muito, que é eu me borrar de medo e chorar pela minha mãe. Pra quem não manja muito, existe um jogo brasileiro chamado Fobia, que é um jogo de terror que está sendo desenvolvido e que vai ser entregue no ano que vem, se não me engano, talvez no outro, não lembro se é 2021 ou 2022, mas é um jogo que algumas pessoas, alguns youtubers já jogaram uma versão mais antiga dele, e é um jogo que estava em financiamento coletivo, ou seja, você podia pagar pra bancar o financiamento, e eu paguei, eu comprei o jogo, eu banquei o financiamento, porque eu acredito que vai ser um jogo muito da hora, um jogo 100% brasileiro, com dublagem brasileira, inclusive, e agora eu vou jogar a demo dele, porque tem uma demo específica, que é um jogo que eu nunca vi nenhuma gameplay, porque eu sabia que eventualmente eu ia trazer pra vocês, mas enfim, tá aqui, Fobia, espero que eu não me arrependa de trazer essa gameplay, porque eu quero muito ver o que vai vir no futuro quando eu tiver o jogo completo, Rui, esteja o canal sem crescer, é só deixar o seu like, se inscreva se não for inscrito ou inscrito, prepare-se pra se borrar junto comigo, porque eu me recuso a ser o único que vai se borrar sozinho, bora, história, novo jogo, isso aqui, lembrando, é uma demo, é só a parte do hotel, que se não me engano é a parte inicial, não sei história, não sei como joga, na verdade como joga é mais ou menos como Resident Evil 7, eu fiquei sabendo, só isso que eu fiquei sabendo mesmo. Opa! Acordei, acordei, tive um pesadelo, minha cabeça, o que fizeram comigo, o que fizeram aqui, meu irmão, se tu não sabe como é que eu vou fazer, eles me viraram tudo aqui, seus malditos, horrorosos, cabeças de mamão, e meio de Stephanie, de Roberto, é verdade, parece muito Resident Evil, que da hora, de Roberto para Stephanie, 7 de setembro. Boa tarde Stephanie, meu nome é Roberto, e eu sou um jornalista recém-formado. Me interessei... Quem é? Tô lendo e-mail! Puta... Meu nome é Roberto, e eu sou um jornalista recém-formado. Me interessei muito pela sua proposta que eu acredito, seja uma grande oportunidade para desenvolver uma matéria, e quem sabe alavancar meu nome no jornalismo investigativo. Me passe mais detalhes sobre lugares e acontecimentos, assim eu posso começar a conversar, eu fico em um lugar todo nervoso. Como é que eu saio daqui? Peraí, como é que é a história? Volta, volta. Peraí, pessoal, eu vi a porta abrindo, caralho. Eu não devia ter começado a gravar esse vídeo. Por que eu pensei que ia ser uma boa ideia gravar esse vídeo? Por que mesmo? Para de bater na porra! Quem tá batendo? Faltava isso mesmo. Eu vou quebrar tua cara, moleque. Seja lá quem for. Se for a galera da inspeção de saúde, não tem ninguém aqui, não. Ah, não quero. Ah, tem que ficar... Nossa, todas as gavetas? Dá para abrir todas as gavetas? Sérião? Na moral? Da hora. Legal. Ok. Inventário. Aqui você encontra todos os itens ou mais que você achou durante o jogo. Os até que eu fiquei... Parabarrasada... Descrição dos itens. Cara, realmente parece muito Resident Evil. Que da hora. Isso é bom. Isso é bom que pareça. Porque eu gosto muito de Resident Evil. O 7 é um dos meus... Jogos preferidos dos últimos anos. Né? Minha Califa. Quem se lembra? O que é isso aqui? Um monte de foto bizarra. Setembro. Calendário. O calendário do hotel já vai fazer uma semana que estou aqui. Você tá aqui por que mesmo? Hoje é 18 de setembro. Olha os anjos aqui. Engraçado. Eu lembro que tinha uma... A gente tinha uma montagem dessa foto que eu sei... Ah, vai tomar no seu cúmulo. O que você quer? É algum tipo de brincadeira? Ou. Vocês estão em sacanagem? É, se alguém vai ter a chave tem que ser você. Tem que ser você, né parceiro? Eu quero ler. Deixa eu ler. Eu esqueci. Ah, tá. Fico feliz que vocês tenham mostrado interesse nessa história. Melhor conversar por telefone. Piriri, piriri. Faz uma semana que estou antes. Fim de mundo. Nada acontece. Essa cidade é uma perda de tempo. Vou almoçar minhas balas. Volto amanhã pra São Paulo. Ih, rapaz. Pra que você ficar aí? Eu achei que o Osmo que era você. Posso ligar? Liga pro 190. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Tá, posso agachar. O que é isso aqui? É. Dá pra botar algo aqui? Bacana. É sério, eu vou arrombar essa merda aí. Pera aí. Se bem que eu tô saindo. Eu tenho todo o jeito de arrombar. Eita, o que é isso aqui? Relógio de bolso. Usado para salvar seu progresso. Pera aí. É impressão minha ou isso aqui é tipo Wink Ribbon? É. Bacana. Eu salvei? Mas eu não fiz absolutamente nada. Algo me diz que eu não devia ter salvado. Equipamento de metal. Objeto encontrado durante a investigação. 272. Tá bom. 272 é o caminho. Olá, senhora. Pô, que... Ow, 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 ow. Que perigo, velho. Aranhas assassinas. Eita, que é isso? Mochila aumenta a capacidade máxima do seu inventário. Vai tomar no... Na moral, velho. É sério. Pô, eu vou arrebentar vocês, velho. Eu vou arrebentar vocês, Moitai. Tá, é sério. Chega, gente. Chega. Falando na humildade mesmo, tá? Vamos acabar com essa porra aí. Não é engraçado. Se vocês querem bater na porta dos outros, vocês batem. Mas na minha vocês não batem. Na verdade, eu batem na porta de ninguém. Ai, caralho. Esse barulhinho me deixou ferido. É 272. Tem mais um? São quatro organismos? 272. Hashtag. Asterisco. Zero. Ô, merda. Tá, qual que é o negócio? Peraí, tem um... Que? Esse papel tava aqui antes? Olá, Roberto. Antes de mais nada, peço desculpas por não me apresentar. Neste momento, você não acreditaria em quem eu sou, mas... Muito menos confiaria em mim agora. É, eu sou. Mesmo assim, saiba que estou aqui para ajudá-la nessa jornada. O que você irá fazer... O que você irá passar neste hotel não será... Mano, sério, eu vou arrebentar alguém aqui. O que você irá passar neste hotel não será fácil, mas tenho certeza que você chegará ao seu destino. Crie algo que irá te ajudar nesse processo. O relógio que compõe este velório possui algumas propriedades que se dizem sobrenaturais. Permite que crie um ponto no tempo onde tudo que foi feito estará a salvo. Lembre-se, a única forma segura de progredir é sempre utilizar essa propriedade única. Para utilizá-la, sempre segure-se com algum relógio de pêndulo que possa existir no hotel. Normalmente, desculpe por não apresentar o conheço muito bem, mas sei que você não me conheceu. Eu não me conheci com a Morey. Obrigado, E. É sério. Tem algum olho mágico aqui, mano? Alguma coisa? Você não precisa desligar isso aí. Fica tranquilo, tá? O que é isso aqui? Café da tarde. Restos do que comi ontem à tarde. Caralho, tem um frango inteiro ali, moleque. Tem um frango inteiro ali que tu não comeu. Vai deixar estragar? Nojeira. O que é isso aqui? Porta-canetas. Tuca as canetas fora sem querer, desculpa. Tá, tem um fone da Beats aqui. Nossa, eu? Olha. Eu até que sou mais ou menos fortinho. Não sou de se jogar fora não. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. É... Usar. Por que que eu usei aquela merda ali? Deixa eu ver. 272. 272. Deve ter um número escondido aqui. Não é possível. Equipamento contato no térmico, mas chama a atenção do fato de que os números nas laterais são os mesmos que eu uso como senha na minha mala. E a sua mala tá onde mesmo? Pronto. Pronto. 272. 272. Falando pra... Ai, caralho! Vai se fuder! Nossa, agora que eu vi esse ventilador, velho. Ventilador bizarro. Chave velha. Chave de metal antiga. Pertence ao hotel. Agora pertence a mim, parceiro. Eu sou a lei. Abre de sésamo. Posso só colocar isso aqui fora, aparentemente? Descartar. É, legal. Ele indica quando pode descartar as coisas. Isso é bom. Ah, nojeira! Tá, agora eu entendi o que essa merda... Tá... Nossa! Beleza! Quantas mochilas eu tenho que levar mesmo? Eu já tô com duas mochilas nas costas. Esse paradrapos farmacêutico. Aparentemente isso aqui é pra recuperar a vida. Que barulheira desnecessária é essa? Opa! Importante lembrar. Uma câmera fotográfica, uma lente, três camisetas, quatro casos, cinco eco, seis par de mesas, um tênis sendo cofre, três, sete, dois, cinco, um, encontrar a Stephanie no sábado. Três, sete, dois, cinco, um, perfeito. Três, sete, dois, cinco, um, meu parceiro. Três, sete, dois, cinco, um. Se eu quiser salvar de novo, dá pra eu salvar? Só pra eu saber? Não. Eu posso pegar de volta, bacana. Três, sete... Dois, cinco, um. Ha! Essa é uma câmera de verdade. Corpo da câmera, equipamento eletrônico. Tá, pega. Opa! Pira Duracell. Pega Duracell. Pô, na moral, é sério. Eu vou arrebentar tua... Menina de seis anos morta. F no chat. Cidade é palco de um crime revoltante. Mãe mata a própria filha durante a última noite de sexta-feira. Criança inalou o gás de cozinha. Polícia acredita que mãe tentaria enganar as autoridades, fazendo acreditar que foi um vazamento, mas perícia tem evidências que foi um ato proposital. Pô, puta que pariu, velho. Então, F. Mas, o que eu tenho a ver com isso? Tá, eu tenho uma câmera aqui, deixa eu ver. Eu tenho um esparadrapo. Sozinho, não tem como fazer nada, mas eu posso combinar ele com outros itens criativos. Corpo da câmera, está sem a lente. Durante a semana, algo aconteceu e a memória interna se corrompeu, mas não consigo escalar minhas fotos, por sorte, fiz o backup no computador. Dá pra combinar isso aqui, ó. A pilha com o lado pode ter alguma carga. Combinar com a câmera. Não? Tá bom. Tem como eu utilizar o Zara, vamos ver. Não? Essa pilha. Eu tenho uma pilha. Usada pode ter alguma carga. Tá, está sem a lente ali, que semana vai acontecer a memória interna se corrompeu, não consigo escalar minhas fotos. Na moral, velho, para com esses barulhos. Na moral, falando sério, não é verdade, sim. Tipo, falando sério mesmo. Vamos ver. Não. 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 Opa. O que é que está quebrado ali, velho? Estou preso. Bacana. I'm freaking... Nossa, que nojeira, cara. Não tem nenhum pingo de sanitária aqui, velho. De higiene pessoal. Os bagulho tudo. Lente da câmera... Pera aí. Por que a lente da câmera está aqui? What the fuck? What the slightest fuck is happening here? Ih, rapaz... Ih, rapaz... Não pode salvar as fotos. Então ela é útil para quê mesmo? C para ativar a câmera. O fim está próximo. O fim está próximo. Fuck. 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 Tira a câmera. Tira a câmera. Isso não é legal. Fuck. Fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What is going on here, bro? Ok. A câmera nunca dá bom, né, velho? É o quê, rapaz? É o quê? Mas que porra é essa? Olha a boca, moleque. Só que eu posso falar a palavra aqui. Ai, caralho. Ah, minha... Sai daqui, mano. Sai daqui de manhã. Meu Deus, eu usei muita droga, mano. Nunca mais eu vou para a confraternização da faculdade. Puta merda. Puta merda. Está tocando música dos Beatles. Fofobia. Sai. Oh, oh. Saiu da minha banheira? É melhor sair, meu. Você não está apagando a água. Freaking. Disgusting. Fucking. Swans. Olha, que conveniente. Legal. Foi coisa da minha cabeça. Calma. Foi coisa da minha cabeça. 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 Não tinha nada ali. Não tinha nada ali. Não tinha nada ali. Calma. Foi coisa da minha cabeça. Foi coisa da minha cabeça. Foi coisa da minha cabeça. Foi coisa da minha cabeça, 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 foi, 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 foi, foi coisa da minha cabeça, foi, foi, foi coisa da minha cabeça, foi, 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 foi coisa da minha cabeça, foi, 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 foi 608, eu estou aqui, o 608 é ali, ok, perfeito, ok, top, bacana, sem problema, né, H8, 721, 6721, 6721, olha que esses barulhos desagradáveis, abre pro pai, abre pro pai, na moral, olha o que eu fiz, desculpa, não aumenta minha diária a favor, tá, e nós temos aqui, revista arte plena, revista sobre desenhos e geometria, eu nunca entendi por que esse Fibonacci aí faz algum sentido, tipo, entende mais esse negócio, tipo, por que o pessoal paga tanto pau pra esse negócio Fibonacci, não sei, velho, talvez não seja inteligente o suficiente pra saber a resposta pra um negócio desse, mas eu sou feliz assim, com a vossa licença, use control pra baixar, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, por que eu uso o extintor de incêndio pra apagar esses fogos mesmo, porque não é da minha conta, ah tá, ok, mas pra que eu posso entrar, 608, entrante, com licença, não fica muito perto da porta, sempre que vai dar merda, quando fica muito perto da porta, sempre que vai dar merda, eu já sei, o que é isso aqui, chave da gaveta, para quem chegar aqui, deixei a chave da porta do quarto 606, dentro da gaveta, no fim do corredor, perto da janela, é possível alcançar as escadas saindo por esse quarto, deixei a chave na gaveta, dentro dela, dentro, dentro delas, existem caixas com senha, mas não sei abri-las, espero que com isso eu consiga sobreviver um tempo a mais até a ajuda a chegar, perfeito, foda-se, talvez você tenha falhado nisso, com licença, ah, e se estourar essa janela eu vou ficar puta, não, falando sério, na moral, mano, ah, meu cacete, fuck, que conveniente fazer um labirinto com isso aqui, né, ah, mano, me arrola, aqui me pariu, velho, e eu vou ter que voltar, conveniente, conveniente, deixa eu ver, eu tenho alguma coisa, não tenho, alguma coisa, para ajudar nós, mano, é sério, por favor, não quebra, velho, não quebra esse vidro, pelo amor de Deus, não quebra essa merda, velho, com licença, cara, eu tô pressentindo o perigo e o caos, velho, no momento que eu voltar ali vai dar uma merda tão grande, criação de curatito, quem estiver lendo, deixa aqui meu conhecimento adquirido antes do olho de residência, acredito que pode ajudar caso não consiga sobreviver, a radiação é a energia que aquela menina emana, ou essas criaturas estranhas a qualquer momento podem nos ferir e as feridas que nos deixam podem ser mortais, não sabemos quando algo pode acontecer, por isso se previna, leve sempre com você os equipamentos médicos, caso não seja possível, leve pelo menos uma gase e um esparadrapo, eles formam um curativo útil para pequenas variações, espero que é verdade mesmo mano, sempre que eu me machuco é o que eu faço, gase e esparadrapo, se tiver a sorte de encontrar algum frasco de álcool, não deixe de levar com você, você pode adicionar o seu curativo simples e fazer um curativo mais eficiente, por enquanto é a minha única forma para nos manter vivo, espero que a ajuda venha logo, doutor Carlos Alberto, então, gase e esparadrapo, e se eu tiver um álcool, eu adiciono nos dois e fica melhor ainda, perfeito, bacana, oh, estou estrafando, estou estrafando, estou estrafando, peraí, eu não lembro o que estava, ih rapaz, peraí, chave da gaveta no corredor, oh, oh, what the fuck, é só uma menininha, é só uma menininha, se tu ver ela, dá uma bica, dá uma bica, dá uma bica nela, é sério, eu vou te chutar, mano, eu vou te cagar, ele a pau, eu vou te arrebentar, olha a cara, mano, é sério, na moral, como é que salva o jogo mesmo? ok, talvez eu esteja com muito medo, como que eu estou cansado, precavido, você não viu nada, não, não, não me nospreze, minha capacidade de me cagar, gente, chega, por enquanto chega, se vocês querem que eu continue, deixem nos comentários, por favor, tá bom? não sei quanto tempo tem ainda mais de demo, não sei quanto tempo tem mais de nada, mas eu estou um pouco cagado, faz tempo que eu não sinto essa adrenalina que eu estou sentindo agora, vou deixando o vídeo por aqui, quer coisa, deixa nos comentários, diz assim, Renan, continua a fobia, que daí semana que vem eu trago o que vocês quiserem, beleza? Muito like, muito comentário eu trago, chega, falou, abraço, estou com medo,